Bom, amores, vamos dar um jeito nessa unha que está horrorosa Pra começar, algodão, acetona, palitinho Vamos tirar essa base que restou aí Vou usar também um amalecedor de cutículas E vou deixar por 5 minutinhos nas minhas unhas Hoje não vou aparecer no vídeo, tá gente? É só a dica rapidinha E pronto, eu passei E depois de 5 minutos eu tiro com algodão umedecido Com água ou acetona mesmo E com a ajuda de uma espátula Eu vou empurrando a cutícula pra trás Pra ficar mais fácil de tirar Dessa forma assim, é bem simples E aproveito e tiro esse restinho de cutícula Que fica preso na unha também E vou subindo, raspando a unha Deixando ela bem lisinha É ótima essa dica da espátula E depois que tirar tudo é só usar o alicate Pra tirar tudo isso que ficou aí perdido Então com o alicate eu vou tirando Toda a cutícula Quem preferir não tirar a cutícula Só de empurrar já ajuda bastante, tá gente? Mas quem gostar de tirar Eu tiro de 15 em 15 dias De 20 em 20 dias Depende De resto eu vou só empurrando com Com o palitinho mesmo Com a espátula E agora aquela lixadinha básica Eu gosto da unha quadrada Mas com as pontinhas meio ovais, sabe? Então eu lixo em cima, nas laterais E vou lixando pra ponta não ficar tão retinha Desse jeito Bom, e uso um creme Pra evitar ressecamento das mãos Esse eu quebrei porque eu sentei em cima, gente Na hora que eu fui gravar o vídeo Tomara que tenha jeito Bom, vou usar um pouquinho E passar nas mãos assim As mãos ficam lisinhas E ficam ótimas Bom, e agora anota aí Uma base da Colorama Nutribase Que já é ótima E 7 cravinhos, gente Só colocar aí dentro Agitar E depois de alguns minutinhos Pronta pra usar, gente Fica ótimo Fortalece a unha Cresce É uma beleza Eu só uso essa, sim Só uso essa Então anota aí essa dica de base E só passar nas unhas agora E vamos partir para os esmaltes Ou para os esmaltes, né Eu vou usar esse da Nath Que é o Vento Forte Ele é um roxo lindo que eu estou em love É a primeira vez que eu uso Mas eu fiquei apaixonada, gente Desde que eu comprei Eu passo a primeira camada Assim, normal E não limpo Eu limpo só depois Que eu passo nas 5 unhas Mas primeiro eu vou deixando E vou passando dessa forma Aqui no Rio Todo mundo tira a pontinha da unha Eu não gosto muito Então eu só tiro na primeira camada Pra segunda camada Não precisar tirar E não aparecer que tem pontinha, viu Eu gosto assim Sem pontinha E passo a segunda camada Do mesmo jeito da primeira Sendo que dessa vez Eu não retiro a pontinha E depois de passar nas 5 unhas Eu limpo Bom, e por fim É só limpar com o algodão E a acetona de novo Quem preferir pode usar Removedor de esmalte Eu prefiro acetona Porque eu acho que sai mais rápido E normalmente eu estou com pressa E é só ir limpando Todas as unhas Até o finalzinho Todas as 5 Ou melhor, as 10 E ir limpando Até o final E por último Eu passo uma camada De óleo secante Pra elas ficarem Bem brilhosas E secar rapidinho E está aí o resultado final Espero muito Vocês tenham gostado As minhas redes sociais Estão aí E no box de informações também Um super beijo E até o próximo vídeo Bye Bye Tchau 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 Tchau